Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Desculpe, não estou no estúdio hoje, tomara que o som esteja bom, tomara que a imagem esteja boa, mas eu tive que fazer esse vídeo. Olha a grande mídia indo pra cima do Lula. Piorou geral. Focus detona a projeção para Selic, inflação, dólar e PIB. Meu amigo, é a destruição do Brasil. É o que a gente falava, o Lula só poderia dar nisso, baba, cabelo e bigode, destruindo o Brasil completamente. Nós lemos pra você a notícia anterior, onde se comparado o governo Lula com o governo Bolsonaro, olha só, pessoal, governo Lula sem pandemia, governo Bolsonaro com a maior pandemia da história, o déficit é quase igual. O que quer dizer isso, Fábio? O rombo que Bolsonaro teve que fazer para ajudar as famílias é do mesmo tamanho que o rombo que Lula está fazendo, sem que ajude ninguém. Mais ou menos isso. É, meu amigo, eu vou dizer pra você, esse governo é isso aí. Olha só isso aqui. Olha isso. Os cerca de 150 analistas do mercado financeiro consultados semanalmente em pesquisa realizada pelo Banco Central pioraram as projeções para os principais indicadores econômicos do país. Eles elevaram a estimativa da inflação, do dólar, da taxa básica de juros e a Selic. Além disso, reduziram a previsão para produto interno bruto, o PIB. É isso o que mostram os últimos relatórios Focus, divulgado nessa segunda-feira. Meu Deus do céu. Quer dizer, o Brasil não vai ficar ruim, vai ficar horrível. Nós estamos falando que tudo está ruim. Nós estamos falando inflação, dólar, juros e também o PIB. Tudo vai ficar ruim. É aquela coisa, tem que piorar para melhorar, mas vai piorar muito. Disparada da Selic. No caso da Selic, a projeção para 2024 ficou em 10%. Hoje, a taxa está em 10,50. Ou seja, para os analistas, ela só será reduzida em 0,5 pontos percentuais até o fim desse ano. O mercado também aumentou a previsão de taxa para 2027, que passa de 8,63 para 9. Ou seja, as coisas vão piorar. Estimativa para os juros básicos sofreu forte reversão há pouco mais de um mês, a partir de 22 de dezembro, durante as 16 semanas seguintes. O mercado manteve a previsão em 9 ao ano para 2024. Há cinco semanas, no entanto, os técnicos aumentaram o número para 9,13 e a seguir para 9,50. Depois, ele passou para 9,63 e 9,75. Lembrando a você, pessoal, que isso foi antes do acidente, tá? Porque daqui a pouquinho, como falei para você, o Lula, que está querendo destruir o Brasil, vai dizer que toda a destruição do governo dele é por causa da catástrofe em Rio Grande do Sul. Avanço das incertezas. A cessão estimativa dos juros básicos é resultado do avanço da incerteza na economia, tanto no campo internacional como no doméstico. No exterior, está cada vez mais distante a perspectiva de redução de juros dos Estados Unidos, em um curto prazo. No cenário interno, as dúvidas reverberam de forma mais intensa, desde a mudança da meta fiscal para os anos 2025 e 2026, anunciadas pelo Lula, no mês passado. Antes da catástrofe, pessoal. Portanto, por conta desse cenário, o Comitê de Política Monetária, cupom do BC, reduziu o ritmo de cortes dos juros do Brasil em uma última reunião do dia 7 e 8 de maio. Na ocasião, a taxa foi cortada em apenas 0,25 pontos percentuais. Mais inflação. De acordo com o Focus, as previsões para inflação também subiram tanto para 2024, pela segunda vez seguida, como para 2025, pela terceira vez consecutiva. Agora, o mercado projeta que o índice de preços do consumidor, que mede a inflação oficial do país, deve terminar o ano em 3,8 ante 3,76. Na semana passada, para 2025, a estimativa foi de 3,6 e 3,7. Vamos ao dólar. O dólar retoma alta. Os analistas, consultados pelo BC, voltaram a aumentar a previsão do dólar para 2024, que permaneceu estável por duas semanas. De acordo com novas projeções, a moeda americana deve terminar o ano com 5,04. Antes disso, o valor previsto era de 5. Vamos lá. E o PIB? PIB reverte tendência. No último relatório Focus, os analistas reduziram a previsão do produto interno bruto, o PIB, para 2024. Ela passou de 2,09 para 2,05. A perspectiva do PIB deu uma arrancada por cerca de 10 semanas seguidas. Há pouco mais de um mês, ela estava em 1,85. Sim, até fevereiro, permaneceu estável em 1,06. Agora, essa tendência de alta sofreu sua primeira reversão. Relatório Focus. O relatório Focus resume as expectativas de mercado coletadas até sexta-feira anterior à sua divulgação. A partir dessa semana, segundo o Banco Central, ele voltará a ser publicado nas segundas-feiras. Cara, é muito forte, pessoal. É muito forte você ler uma matéria da esquerda, mídia da extrema esquerda, dizer que o Brasil piorou. Piorou geral. Focus detona a projeção da Selic, inflação, dólar e PIB. É o que a gente falou, né? É o famoso barba, cabelo e bigode que está sendo destruído no nosso querido Brasil. É o que a gente esperava. Não tem o que a gente pode falar sobre isso, né? Olha só. Vamos lá. Mais, más notícias do governo Lula. Vamos lá. Mais, más notícias do governo Lula. Olha isso aqui. Lula compromete reeleição se repetir erros de Dilma, diz economista. Uma das autoras da lei responsabilidade fiscal, Selene Nunes, diz que o presidente pode sofrer perdas caso comece a fazer puxadinhos. Bom, ele já começou a fazer puxadinhos faz tempo, né? Ele só não é impeachment porque nós não temos um congresso de maioria de direita ou maioria de oposição. Uma das autoras da lei da responsabilidade fiscal, economista Selene Pérez Nunes, afirmou que o presidente Lula pode cometer os mesmos erros na economia que Dilma cometeu. Segundo ela, a gestão fiscal do petista está parecida com as estratégias adotadas pela ex-presidente, cujo governo foi marcado por um impeachment depois das pedaladas fiscais. Galera, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é aquela coisa, né? Como esperar algo diferente do Lula? Como esperar que o Lula faria algo diferente se é um incompetente? Tudo que o Lula quis fazer como presidente agora era revanche, né? Ir pra cima das pessoas que foram contra ele, fazer as pessoas pagarem, ferrar com a vida do Moro, é só o que o Lula está tentando fazer. O Lula é um incompetente, vai criar mais pobres no Brasil. É como dizem, o Lula é o pai da pobreza, Fábio. Ele é o pai dos pobres, não, ele é o pai da pobreza. Ele é aquele que cria a miséria no Brasil. O Lula é aquele que cria a miséria, que cria a pobreza, que cria a pobreza. Então isso é uma coisa muito séria. O Lula tem destruído o Brasil por todos os lados. É a grande verdade, é a destruição que a gente vê hoje o Lula fazendo com o nosso Brasil, né? E não tem pra onde correr. E aquela coisa, pessoal, que eu venho falando pra vocês, tem que piorar pra melhorar. Não vai melhorar antes que piore. Não vai melhorar. As coisas vão piorar, as pessoas estão aí fechando os olhos, as pessoas não querem ver. Aqui, eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso, não sei se você assistiu. Se não assistiu, assista. Eu vou botar só a manchete aqui, não vou ler. Eu fiz uma análise no outro vídeo de manhã. A fake news popozuda do governo Lula sobre os bilhões para os gaúchos. Cara, mentira popozuda. A fake news popozuda. Você vê, né? O governo Lula é aquele que tá criando o gabinete do ódio, dizendo que vai caçar as fake news, porque fake news é do mal, etc. Mas o Lula é aquele que criou a fake news mais popozuda durante esse mesmo período. O mesmo período que ele cria o Ministério da Verdade, e onde lá o Pimenta vai pra polícia pra caçar as pessoas que criticam o governo Lula, o Lula cria a fake news mais popozuda, né? Ele disse que doou para o Rio Grande do Sul 50 bilhões. Mentira! Não doou 50 bilhões. É uma linha de crédito. Não era 50 bilhões, era 30 e poucos bilhões. E dinheiro mesmo do governo Lula, que tá indo para os bancos no Sul, são 7,7 bilhões. 7 bilhões. De 50 bilhões que ele disse que doou, na verdade são linhas de crédito, e dinheiro mesmo do governo Lula, só saíram 7 bilhões. Pessoal, olha o absurdo. Nós estamos falando de 50 bilhões para 7 bilhões. É uma coisa assim inacreditável que a gente tá vendo hoje no nosso Brasil. É uma coisa assim de outro mundo, né? De outro nível que realmente não dá pra gente entender, né? Aí aqui nós temos alguma notícia que não é muito boa, mas as notícias aqui são todas horríveis. Vamos para mais uma notícia horrível. Vamos lá. Moraes suspende leis que proíbem o uso de linguagem neutra em escolas. O Moraes é aquela coisa pessoal... Ai, meu Deus, a gente às vezes cansa de falar isso aqui. Eu não quero entrar em mérito, né? Se o Moraes tá certo ou errado. Porque não dá nem pra gente entrar no mérito. Porque quem faz leis são as pessoas que leslizam. Ou seja, os deputados estaduais. E se os deputados estaduais criaram uma lei proibindo linguagem neutra nas escolas, então tem que ser proibido. Não é para o cabeça de ovo simplesmente mudar a lei. É bem simples assim. Agora, engraçado, né? Então, o Alexandre de Moraes, ele tá dizendo que é o seguinte. Que um aluno, ele pode falar de maneira incorreta. Então, por exemplo, um português... Como é que um professor de português vai dar nota para uma criança, uma pessoa que use a linguagem neutra em uma prova? Como é que isso vai ser? Então, você pode escrever o que você quiser. Então, você pode escrever da maneira que você quiser. E não vai ter mais erro de português, porque vai ser uma linguagem diferente. Então, não é que eu cometi um erro em português. É que é uma linguagem diferente. Entendeu? É uma linguagem diferente. Então, é... Cara, é muita cara de pau. Cara, isso aqui é coisa assim que não dá nem para a gente realmente conversar, né? É uma situação... Cara, o juiz. Então, não é papel do juiz fazer isso. Não é o papel do juiz. Então, esse que é o problema que a gente está vendo, né? Vamos lá. Uma notícia boa que nós tivemos agora também essa semana. Vamos pegar uma notícia boa para você. Vamos falar mais sobre isso no nosso live das 15 horas, né? Mas está aí. Principal comissão da Câmara vota nessa terça-feira convite para ouvir o Elon Musk. Então, foi votado, certamente, já estamos conversando, vai ser votado hoje e certamente vai passar. Então, a nossa Câmara vai convidar o Elon Musk para depor no Congresso Brasileiro. Não vai ser uma presencial, né? Vai ser através do videoconferência. Esse vai ser o convite ao Musk. Eu acho que seria muito bom se ele aceita esse convite e ele venha falar o que realmente está acontecendo com ele, o que realmente aconteceu. Quer dizer, jogar no ventilador, né? Mostrar que a ditadura no Brasil está correndo solta. Então, vamos torcer para que o Elon Musk aceite esse convite, que ele compareça, para que a gente espalhe para todo o Brasil, para, uma vez por todas, a gente estourar essa bolha que todos ficam vendo. Eu vou falar hoje, às 15 horas, lá no nosso outro canal, Fábio, Tom, mais sobre essa situação, tá bom? Então, às 15 horas, venha assistir a nossa live às 15 horas para que a gente realmente fale mais sobre isso. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo você no nosso próximo vídeo. Agorinha vou botar um outro vídeo para você também assistir. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.